Ó meu Deus, né? Ah, esforço! Ah! Isso tá bem! Tá bom, né? Tanto ninguém quanto tempo precisa vindo, oh meu Deus, um homem que ele perdeu causa ele o Queen hino que ele vai passar e da um homem que ele vai passar então porque ele vai passar ele vai passar por causa do homem que ele vai passar então se torna-se pelo homem que ele vai passar o cara que ele vai passar O que é isso? Pagheter Kene! Sotu Sislav Aleski! Dane dinheiro, diminui o tiktok, com o bagagem de caleno, com o cheque de caleno. E vemos tudo o que está acontecendo com o seu vejo de ilha, o pejo de ilha.